Se fala que ama, eu tô mentindo, menina, eu sou agita Focada e capacitada, é que tá com a pote nas mãos E eu já sofri por amor, mas não sofro mais Agora o tu é tu, vim pisar lá no corpo do pai Pisar lá no corpo do pai, do pai Pode ser pequenininha na cama Jogue essa abertanda na direção, piranha Sabe que é ser tudo ontado até a prova E no outro dia liga e fala que me ama Jogue essa abertanda na direção, piranha Sabe que é ser tudo ontado até a prova E no outro dia liga e fala que me ama Jogue essa abertanda na direção, piranha Sabe que é ser tudo ontado até a prova E no outro dia liga e fala que me ama Escuta esse cara aí, ó Que já era cheio Eu sei Que é que eu Pisa no topo do pai Pisa no topo do pai Dubai Pode te pedir na minha cama Joga essa roupa e tá na minha direção piranha Sabe que é certo, tu tá com a tela brava E no outro dia liga e fala que me ama Pode te pedir na minha cama Joga essa roupa e tá na minha direção piranha Sabe que é certo, tu tá com a tela brava E no outro dia liga e fala que me ama Fazer te pedir na minha cama Joga essa roupa e tá na minha direção piranha Sabe que é... Mega parry is Mega high odds Mega amounts of betting events and opportunities Mega bonuses every day Mega fast withdrawals em qualquer método conveniente. E mega vivido de uma experiência de gambling. Mega Parry. O mega-money em esportes.